A Clínica DFL está há mais de 20 anos no mercado. Nós contamos com médicos de várias especialidades, sendo cirurgia plástica, dermatologia, otorrinolaringologia, ginecologia, urologia e neurologia. Nós temos como princípio o total comprometimento com o bem-estar dos pacientes, dentro das mais modernas técnicas e preservando a ética médica. Saiba mais sobre a nossa clínica. Saiba mais sobre a nossa clínica.